Na hora que tu bate o olho, bola de fogo, bateu o olho no texto, você necessariamente já vê se é prosa ou poesia. Por que que essa relação aqui é uma relação importante, tá? Isso é importante dizer, porque também é um aspecto textual, né? Então a ideia de ser prosa ou poesia tá aqui dentro. Não sei se você consegue visualizar, porque afinal de contas é concreto. E aí qual é a diferença? Você vai pensar a partir de uma tendência. Você vai dizer que há uma tendência maior à subjetividade na poesia. Então, tendência maior à subjetividade, né? Faltou um D. Subjetividade na poesia. Por que que isso acontece, bola de fogo? Exatamente porque a poesia é considerado o texto do eu, né? O eu que se coloca, ok? O eu é que vai se colocando ali, né? Então, de uma forma geral, o que que a gente vai perceber, bolas? De uma forma geral, a gente vai perceber que essa relação, ela é uma relação diferente. Então, se eu tenho um texto mais subjetivo, eu tenho uma tendência maior, olha só que coisa interessante, eu tenho uma tendência maior, pay attention, ok? Tenho uma tendência muito maior a fazer que tipo de construção? Construção que mexa com a significação das palavras. Então, eu posso ter uma tendência maior a essa, a esse movimento das palavras, beleza? Eu posso ter uma tendência maior a essa modificação de sentidos que as palavras apresentarão. Por que que isso acontece? Exatamente porque é o eu, né? É a subjetividade que quer mexer com a significação, beleza? Deu pra te aperturar até aqui? Deu pra entender? Massa! Aí a gente vai ver mais uma coisa aqui, né? Mais um elemento textual, que é quando a gente vai perceber qual o tipo de linguagem, né? Então, tipologia, eu tenho o tipo de linguagem aparecendo e eu já presto muita atenção. Por quê? O meu texto, ele pode ser um texto verbal, ele pode ser um texto não verbal, ou ele pode ser um texto misto. Então, eu posso ter um texto escrito com palavras, é isso que é um texto verbal, tá? Maior parte da cobrança de vocês, textos verbais. Segunda maior parte, textos mistos. E aí, na arte, em contato com a literatura e com a linguagem, né? Com a linguagem, de uma forma geral, o código de comunicação, o que que a gente passa a ter? A gente passa a entender essa possibilidade de cobrança de elementos não verbais. Então, o que que é mais cobrado de você? Texto verbal. O que que é texto verbal, gente? Texto escrito com vocábulos. Não precisa de verbo, tá? A gente chama de verbal, mas é no sentido de verbete, né? Assim, de palavra com significado. Isso que é mais cobrado de vocês. E, inclusive, para a Unicamp, sempre vale lembrar que os preferidos quais serão? Os preferidos sempre serão os textos literários, principalmente já na esteira de você trazer ali textos que são cobrados, né? Assim, e obras que são indicadas para vocês. Isso, eu não preciso ler o texto para saber. Se eu bato o olho no texto, olha, eu bati o olho, ó, ó, bati o olho assim, ó, olhei para o texto, eu já consigo dizer se ele é verbal, não verbal ou misto. Se ele for misto, certo? Se ele for misto, isso que eu acho bem legal, o que que vai acontecer? Você já vai acionar na sua cabeça a relação de que a imagem precisa ter relação com a parte verbal do texto. Se a gente não conectar esses dois elementos, a gente passa a ter problemas. Eu preciso, em um texto misto, que a linguagem verbal e a não verbal estejam em contato direto. Eu preciso que isso aconteça. Senão, não faz sentido. Se não tiver nenhuma significação na linguagem não verbal, não faz sentido a construção de um texto misto. Para que que eu vou gastar, digamos assim, né? Por que que eu vou gastar tão claramente uma imagem colocada sobre, ou sobre, né, no caso, um texto misto, um texto verbal? Por que que eu vou gastar aquilo ali, se aquilo não vai fazer sentido? Então, eu preciso pensar dessa forma. Quando você se depara com questões, principalmente de segunda fase, né, que é, existe relação entre a parte verbal e a não verbal? Brother, tem que existir, senão não faz sentido ter essa imagem aqui. Não faz sentido ter uma parte verbal e outra não verbal se elas não se conectarem de alguma forma. Eu preciso que essas partes sejam conectadas. Pegou aqui, ó, pegou a visão, pegou a visão, massa. Então, continuamos aqui. Aí eu passo agora a entender a existência de outro tipo de aspecto. Que aí eu tô seguindo aqui, hein, gente, vamos lá. Vou entender a existência dos chamados aspectos extra-textuais. Esses aspectos extra-textuais, eu vou deixar pra explicar bonitinho, textuais. Daqui dois segundinhos, quando a gente entrar nessa criatura aqui, ó. Eu vou ter, então, abstração. Então, lá não é concreto? Aqui é o quê? Abstrato. Então, aqui, a abstração é no ramo das ideias, ok? Então, aqui, ó, ramo das ideias. Perfeito. Aí eu vou pensar da seguinte maneira, bolas de fogo. Aqui eu vou colocar, ó, o autor e o seu discurso. Vou passar um pouquinho sobre a ideia do discurso, porque eu já vou retomar essa ideia ali do outro lado, no próximo slide. Então, autor, localização do autor, né, bola? Então, o que a gente vai pensar aqui, bola do fogo? A gente vai pensar assim, ó, localização do autor. Eu gosto dessas misturebas de cor, vocês já perceberam, né? E discurso estão relacionados com o quê? Com esses aspectos extratextuais. Aqui, ó, vamos botar todo mundo na mesma cor? Vamos botar todo mundo na mesma cor, Wagner. Então, aqui, ó, localização da tipologia, texto em prosa ou poesia, verbal misto e linguagem estão onde? Dentro dos aspectos textuais. Então, isso aqui é só pra começar a entender o seguinte, um texto não é composto somente por aquilo que é linguagem. Ele é composto por muitos elementos além da linguagem. Por isso que quando eu digo que você deve conhecer profundamente tudo o que você puder conhecer sobre o texto, tá relacionado a isso, né, tá relacionado a isso em que nível. Eu preciso conhecer o texto tão profundamente que eu consiga visualizar esses aspectos na hora que eu bato o olho no texto. Os meus aspectos extratextuais, a quem vão pertencer? Como eles estão no ramo da abstração, vai fazer completa diferença o seu conhecimento de mundo. Quando você vai pensar na interpretação de um texto, você precisa levar em consideração o seu conhecimento de mundo. Claro, com todo o cuidado do mundo, pra não fazer o quê? Extrapolações. O que são extrapolações? Isso é muito importante lembrar vocês. Extrapolação é quando você faz uma determinada leitura e aí você começa a pensar o seguinte, ah, isso aqui significa isso, o que significa aquilo outro. E aí você vai pra uma parte que não tem nada a ver, o autor estava triste aqui. Porque eu li que no dia que ele escreveu esse texto, ele disse que estava triste, então esse trecho tá me mostrando que ele realmente estava triste. Tudo bem? Deu pra entender até aqui? Então a gente vai pensar dessa forma. Você precisa dessa relação. Então, os aspectos extra-textuais, só pra gente poder passar em frente, jovens, os aspectos extra-textuais, eu preciso que vocês falem comigo aí nesse negócio chamado Alô Além, né? Já vou tirar sua dúvida, Mari. Os aspectos extra-textuais, nós podemos dizer claramente que eles relacionam-se, então olha só, relacionam-se com, presta atenção, bola do fogo, relaciona-se com o conhecimento de mundo do leitor. Então, conhecimento de mundo do leitor. Ok? Tudo bem? Todo mundo está capturando comigo aqui? Massa! Vou deixar mais dois segundinhos aí grande, né? Pra quem quiser, por acaso. Beleza, jovens? Então, o que que temos aqui? Temos essas relações como compreensão de como a gente olha inicialmente um texto. Quais são os conceitos básicos que se relacionam com a interpretação de texto? Esses aqui, tá? Analisar se a linguagem é uma linguagem formal, uma linguagem não informal, tem a ver com o público receptor desse texto, muitas vezes, tem a ver com o conhecimento desse autor com relação ao próprio público, com relação à própria linguagem, né? Você vai ter um autor que tenha uma formação acadêmica mais preemente, uma formação acadêmica mais declarada, digamos assim, né? Mais perceptível. Esse autor vai ter uma linguagem, a depender do público para o qual ele está escrevendo, esse autor vai ter uma linguagem mais formalizada para outros casos informal. Não esquecendo que aqui a gente viu o quê? Que tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal influenciam necessariamente, necessariamente mesmo, tá? Influenciam necessariamente nas relações de fala e escrita. Não importa para a gente. O nível de linguagem é independente do texto. Não existe aquela história de que o texto... Ah, mas esse texto é escrito, ele tem que ter uma linguagem formal. Coisa nenhuma. O nível de linguagem é independente do texto. 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 Tchau.